E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, eu estou indo hoje, sábado, para o encontrinho da Laura Gromor E eu vim mostrar para vocês o look Se der, vou tentar gravar um pouquinho um mini-vlog, pelo menos E, de início, é isso aqui, gente Esse foi o look que eu escolhi estaria Seja bem enrolhadinha Essa foi a make Deu um close aí E já estou em mão com uma pequena lembrancinha Que eu vou levando para ela Também tem aqui uns recadinhos E é isso, gente Olha bem minha bolsa Super linda, né? Então, volto já Acabei de pegar o primeiro ônibus É, vai ser uma saga para eu chegar lá Porque eu tenho que pegar dois ônibus Eu moro na ilha, eu encontrei na barra É bem contra a mão E, quando eu pegar o segundo ônibus Eu mostro para vocês Ah, mas vocês podem até perguntar Ah, mas vale a pena tudo isso? Ah, gente, vale sim Porque ela é muito legal Gosto muito de ver os vídeos dela E fiquem ligadinhos, tá? O vlog continua Já cheguei aqui no Via Parque Estou um pouquinho atrasada Eu acho que já são até três horas Mas não sei se vai dar para me ver Conseguir chegar perto Mas eu vou fazer a tentativa, né? Então, não deu para mim gravar no segundo ônibus Mas é isso, gente Espero que vale a pena Mas eu sei que vai valer sim E um beijo para vocês, tá? Se der lá, eu vou gravar sim Com certeza alguma coisa Ah, gente, estou um pouquinho tensa Porque é o primeiro encontrinho que eu venho, gente Estou gravando para vocês Tentando, né? Então é isso Gente, eu e a... Oi A gente vai olhar o cara na frente A gente vai olhar o cara na frente Eu estou aqui, ó Vem cá, vira, vira Aqui, gente A vestidão Oi, gente É isso É isso Eu estou me recuperando Acabei de sair lá do encontro com a Laura Amei conhecê-la pessoalmente Ela é muito linda Muito fofa mesmo, gente E aqui são as genocinhas Eu venho lá, ó Eu fiz malto Eu mesmo escolhi a cor, essa balinha E por sexto A minha personalidade com a Laura Eu vou passar o gostei da Laura E é isso, gente Amei, vinha, vinha Amei, vinha, vinha, vinha E beijos, vinha E um super beijo pra vocês Tchau